Pessoal, olha o perigo disso tudo, esse pessoal eles não vão ficar satisfeito somente com vencer as eleições, vamos dizer assim, agora com o novo presidente que vai assumir em 2023, isso aí é muito claro do que vem acontecendo e olha o perigo de um influenciador com alcance gigantesco que é o Felipe Neto, o que ele anda dizendo? Eu vi esse vídeo dele aí, não vou colocar aqui para não ter problemas até com direitos autorais, mas o Leandro Ruchel, você está vendo aqui do lado, ele fez a publicação aqui exatamente para mostrar esse cenário e para a gente, principalmente você que tem filho e que às vezes acompanha esse rapaz aí, a gente tem que tomar bastante cuidado, então está aí, o Felipe Neto fez um vídeo em que mostra a sua conversão completa ao comunismo, eu vi esse vídeo, estava nas redes sociais dele, abre aspas aqui para o que ele fala no vídeo, O fascismo surge por conta do capitalismo, como não tem como mudar o sistema, olha isso daqui, precisamos extirpar o bolsonarismo para que ele não volte, em outras palavras, ele defende perseguição a opositores, isso aí, até mais.